Olá então, tudo bem com vocês comigo? Está tudo bem? Espero que com vocês também estejam. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma make com produtos que eu nunca utilizei. Bem, como vocês sabem, recentemente eu fiz antes e por isso eu recebi muita maquilhagem. Como eu ainda não tive a oportunidade de testar as coisas, eu decidi fazer este vídeo para utilizarmos o máximo de produtos que nos for possível. Bem, vou começar por prestar minha sobressalha e vou utilizar os mesmos produtos de sempre. Porque não temos nada para preencher a sobressalha. Por isso eu vou acelerar esta porta. Se vocês quiserem ver como é que eu preencho a minha sobressalha, eu vou deixar aqui linkado nos cards um vídeo onde eu explico certinho como é que eu faço. Bem, para preencher a sobressalha eu utilizei este pincel do meu novo conjunto. Eu gostei bastante porque ele é mais fininho do que aquilo que eu estou habituada a usar. Por isso deu-me um controle maior, principalmente aqui no final da minha sobressalha, para o fazer bem fino. Agora, e porque nós não temos primer, eu vou utilizar esta máscara aqui da B.O.A. Bem, eu pensava que isto era tipo uma espécie de máscara, mas não. É só um gelzinho para vocês aplicarem no vosso rosto. As instruções aqui estão em inglês, por isso eu não vou conseguir dizer-vos o que é que diz. Posso já vos dizer que cheira bastante bem e que vem muito produto aqui dentro. Eu vou aplicar no meu rosto e eu não sei se é suposto que vocês deixarem isto na vossa pele, para a pele absorver, mas de qualquer das formas, a seguir eu vou limpar. Nem que seja apenas com uma toalheta, porque eu não sei se isto é para tirar ou não. Eu fiz apenas assim um bocadinho para cima e saiu bastante produto e eu ainda consigo sentir que tem muita coisa aqui embaixo. Portanto, ela tem bastante produto e vai dar para vocês utilizarem mais que uma vez. Eu espalhei assim na pele e acho que é mesmo para a pele absorver. Pelo menos é essa a impressão que me deu, porque a minha pele absorveu o produto por completo. É que eu não sei se vai dar para perceber, mas aqui tem tipo algumas coisas em inglês, mas muito pouco e o resto está tudo em chinês. Portanto, basicamente eu não consigo perceber o que é que está aqui. Não sei se é melhor limpar a minha pele antes de aplicar algum produto, porque pode ser que a textura deste influencie o resultado final. Por isso, que calhar é melhor passar nem que seja uma toalheta antes. Eu não sei se é suposto que está a fazer isto ou não, ou se é suposto que ficar na vossa pele, tipo, à noite ou assim, para a vossa pele ficar hidratada. De qualquer das formas, eu não quero que este produto influencie o resultado da minha maquilhagem. Por isso, eu decidi tirar. Como vocês podem ouvir, existe um barulhinho de fundo e eu peço desculpa por isso, mas é que está muito calor hoje. É um dia, assim, bastante quente e eu tenho que ter a janela aberta. Então, vocês vão conseguir ouvir este barulho. Bem, eu vou deixar na minha pele secar e nós vamos aplicar este corretivo. Eu vou utilizar este pincel que é, assim, meio língua de gato para aplicar o corretivo. Nós vamos tentar utilizar o máximo de pincéis que nos for possível. Vou meter assim, só. E agora espalhar com o pincel. Bem, acerca do pincel, o que é que eu vos tenho a dizer? É um pincel muito bom, mas uma coisa que eu notei é que foi perdendo algumas cerdinhas, mas de qualquer das formas, ele é bastante massivo. E o corretivo é muito bom, a cobertura dele é média. Ele é bastante sequinho, o que é muito bom. E agora com a Beauty Blender Humedecide, eu vou assim, batendo, só para tirar o excesso do produto. E nós já com outro pincel, um língua de gato, bem pequenininho, e com um iluminador, vamos aplicar reto aos sobrancelos. Vou aplicar aqui também no meu cantinho interno. Aquilo que eu vos posso dizer é que este tom dourado é um tom muito bonito e posso-vos dizer que eu já amei este pincel, porque ele é bem pequenininho e encaixa perfeitinho, tanto aqui em cima como no meu cantinho interno. E porque o objetivo é usarmos muitos produtos, eu também vou aplicar este aqui nos mesmos sítios. Sobre este produto, eu não tenho muito a dizer, porque eu apliquei em cima deste, mas eu posso-vos dizer que já reparei que ele tem umas partículas grandes de glitter que se notam bem e que mal eu apliquei, já não tem um brilho pérola, apesar dele ser um mesclado entre pérola e dourado. E agora vamos passar já para as sombras. Eu vou utilizar esta paleta de sombras nude e este pincel de esfumar grandão. Eu vou pegar neste castanho aqui assim e vou utilizá-lo como tom de transição. Lembrando que eu não selei a minha pálpebra e por isso as sombras vão supostamente pigmentar mais, mas também pode ser que elas se tornem mais difíceis de esfumar. Este é o primeiro tom, apenas de transição, por isso não há muito a dizer sobre ele. E agora com outro pincel de esfumar eu vou pegar neste castanho aqui assim e vou aplicar no meu côncavo. Agora eu vou pegar noutro pincel de esfumar e com este castanho mais curto que está antes do preto, vou escurecer o meu côncavo. E agora com este pincel bem pequenininho eu vou pegar no preto e aplicar apenas no meu cantinho externo. Vou voltar com o primeiro pincel sujinho e vou dar uma esfumada só mesmo para mesclar todas as cores. Bem, antes de irmos para o pálpebra móvel, aquilo que eu já vos tenho para dizer é acerca dos pincéis. Este é bastante bom porque ele tem muitas cerdas e é bom para as vossas primeiras cores. E estes aqui têm menos cerdas e ajudam muito, muito, muito porque eles são extremamente leves e esfumam super fácil, fazem voltinhas muito boas, muito leves e ajudam realmente a esfumarem as vossas cores. Acerca das sombras, ela esfarela, não sei se vai dar para ver aqui no preto que ele está meio esfarelado, o que não seria um problema se as sombras fossem pigmentadas, coisa que não aconteceu. Mesmo eu estando a aplicar em cima de um corretivo, elas não ficaram tão pigmentadas como eu estava, espero que como vocês conseguem ver, e o preto principalmente é quase um cinzento, não se nota quase nada. De qualquer das formas, elas ficaram bonitas e até foram fáceis de esfumar, até eu chegar realmente ao preto. O preto foi a cor que eu achei que ficou mais feinha, se vocês virem, não está perfeitamente esfumada, então eu não gostei muito. Agora eu vou pegar neste pincel e no preto e vou aplicar no meu cantinho externo, isto porque eu quero escurecer o meu ovo. Como vocês podem ver, eu consegui escurecer, mas se vocês repararem de perto, ele não parece um preto, parece mais um cinzento. Mas de qualquer das formas, agora vamos passar para a palpa bramóvel. Vou primeiro aplicar um bocadinho de corretivo na minha palpa bramóvel. E vou espalhar com este pincel aqui. Já dei uma boa limpada e agora com o pincel esponjinha eu vou aplicar este dourado, meio alaranjado da paleta. Bem, relativamente ao pincel esponjinha, eu gostei bastante. Eu gosto bastante deste tipo de pincéis porque eu acho que dá um acabamento muito parecido com o nosso dedo. Mas relativamente à sombra eu fiquei bastante descontente. Estava à espera de bem mais brilho e mais intensidade, mas já percebemos que esta paleta não é muito intensa nas suas cores, nem muito pigmentada. Com o pincel de fumar, mesmo só para ficar assim mais espalhado, eu vou aplicar um pouquinho desta sombra para dar mais brilho e mais intensidade no olho. Não sei se vai dar para vocês conseguirem ver, mas neste olho já está muito mais brilhante do que neste. Bem, agora com o mesmo corretivo e com o pincel língua de gato eu vou aplicar aqui nas minhas olheiras e fazer aqui um corte. Isto porque nós não vamos aplicar eyeliner. E agora com a Beauty Blender unedecida vamos espalhar o corretivo. Bem, eu estava agora a olhar para esta paleta e vou pegar nisto de cor de laranja e aplicar no meu olho para ficar um olho um bocadinho mais quente. Bem, não sei se vocês vão conseguir notar a diferença, mas está bem mais quente e pigmentada, acho que ficou bem melhor. Agora, e porque não temos voz, eu vou utilizar a minha da Sienna, que vocês já conhecem. Aplica na minha mão primeiro e agora com o pincel língua de gato nós vamos espalhar pela cara. Sobre o pincel, ele é bom para espalhar a base e assim. Mas normalmente eu gosto de aplicar com a Beauty Blender porque eu acho que o acabamento fica mais bonito. Apesar de eu ter achado que com este pincel o acabamento ficou bem parecido e não absorbeu tanto a minha base. Eu não tinha aqui uma quantidade que para a Beauty Blender seria o suficiente para o meu rosto intake, mas que com o pincel rendeu muito mais e até tive que puxar para baixo para o meu pescoço. De pó, temos este pó e nós vamos testar. Eu vou pegar numa Beauty Blender e vou pegar no pó e aplicar mais concentrado em várias áreas. Agora eu vou pegar neste pincel também novo e num pouco de pó e vou espalhar este pó que também está em excesso no resto do meu rosto. Bem, o que é que eu gostei ainda de dizer sobre o pó? Onde eu apliquei, assim, em mais quantidade concentrada, eu consigo sentir a minha pele mate e que está sequinha. Mas noutros sítios, tipo aqui normalmente eu aplico menos, eu consigo sentir que a minha pele ainda está um bocado pegajosa. E outra coisa, nos sítios também onde eu apliquei em mais quantidade, este pó oxidou a minha base ou algo desse género porque eu estou laranja. Vou ter que testar mais vezes, não sei se foi alguma coisa que eu fiz errada ou assim. Vamos passar agora para a parte de baixo do olho e eu vou utilizar apenas este castanho e o outro a seguir antes do preto para fazer um degradezinho. Vou agora com este pincel grandão, que supostamente é de blush, aplicar primeiramente o contorno. Eu vou utilizar este do AliExpress que vocês já conhecem. Isto porque nós não temos contorno para aplicar. Este pincel, eu já os posso dizer, ele é bem grande, mas é muito, muito macio e muito bom, pelo que eu estou a perceber, para contorno. Porque ele encaixa assim, perfeitinho. Ele é supostamente blush, mas ele é achatado, ou seja, faz encaixar perfeitinho. Eu vou tentar fazer o contorno do nariz, como ele. Obviamente que este não é o pincel perfeito para isso, porque é demasiado grande. Vou aplicar aqui em baixo também. E na testa. Vou aplicar este blush. Vou aplicar o iluminador que nós começámos a aplicar, o dourado, com este pincel assim, bem grande. Normalmente eu concentro bem o iluminador. Não sei como é que vai ficar com este pincel, mas acho que está a ficar bem bonito. Ignorem esta espina gigante que está aqui, esqueci, acho que está a ficar muito, muito bonito. O iluminador também ajuda, porque ele é lindíssimo. Vou dar os últimos retoques nesta maquilhagem e já vos venho mostrar como é que ficou o resultado final. Bem, e foi assim que ficou a make. A única coisa que eu acrescentei nesta maquilhagem foi estes cílios pedidos, bem simples. E apliquei também este batom roxo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever o canal. Aqui onde lá vai aparecer o meu último vídeo, por isso assistam. E tchau!